de hoje. Olha, a Polícia Civil liberou hoje à tarde um condutor alcoolizado. Ele tinha sido preso nesse final de semana em flagrante. Isso após causar um acidente no setor Goiânia 2, aonde uma pessoa morreu. Babi, encha a quadrada, me dá imagens. Boa segunda-feira a todos nós. As imagens das câmeras de segurança do posto de combustível mostram o momento exato em que o carro que Mariana estava faz a conversão à esquerda para ter acesso ao setor Goiânia 2 e é atingido pelo caminhão. O veículo ainda foi arrastado por alguns metros. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Perimetral Norte com a avenida Pedro Paulo de Souza. A professora de natação Mariana Alves Marques, de 24 anos, morreu na hora. Segundo o laudo do acidente, o motorista do carro, Breno José Marques, estava alcoolizado. Ele foi preso em flagrante e pode responder por homicídio doloso. O laudo a gente já tente que ele estava sob efeito de bebida alcoólica e se ficar comprovado que ele deu causa ao acidente, ele pode responder por homicídio culposo qualificado. Se ficar comprovado que o condutor do caminhão, de alguma forma, contribuiu também para o acidente, pode responder por homicídio culposo. O condutor do caminhão foi submetido ao exame do atilômetro no local e o resultado foi negativo. Segundo a amiga de Mariana, que estava no banco traseiro do veículo, Mariana teria conhecido Breno em uma festa no setor Jaó. Eles teriam ficado e ele ofereceu uma carona a elas. Para a polícia, o motorista do caminhão afirmou ter passado no sinal amarelo e que Breno estaria em alta velocidade. As imagens já foram coletadas e encaminhadas para o Instituto de Criminalística. Os próximos passos são oitivas de testemunha, que porventura tenham presenciado o acidente no local, oitiva da passageira, logo que for possibilitado, logo que ela receber alta, ou no mínimo tiver condições de esclarecer como o acidente foi. E vamos também aguardar a conclusão dos laudos periciais, o laudo cadavérico da vítima também. Então nós temos vários passos para prosseguir. Olha, álcool e direção matando mais uma pessoa. E geralmente, se você reparar, o motorista que bebeu e pegou o volante e causa um acidente, ele geralmente não sofre nada. Mas outras pessoas que pagam e caro por essa atitude irresponsável desses motoristas. Uma jovem nova, bonita, que aceitou uma carona. Infelizmente, ela não conseguiu chegar ao seu destino final. Os nossos sinceros sentimentos a toda a família dessa vítima, pode colocar as imagens, sabe? Pode deixar as imagens para mim? Porque é nítido a imprudência do motorista do carro. As imagens vão voltar e você vai ver que lá atrás, onde tem os carros parados, olha lá, ele passa por todos os carros e entra no sinal vermelho. E vem um caminho. Que as pessoas possam pensar duas, três, quatro vezes antes de beber e dirigir. Quer se divertir? Sem problema. Mas não coloque a vida de terceiros em risco. O que acontece quase todos os dias em nosso Brasil. Mais uma vez, os nossos sinceros sentimentos a família da vítima, da jovem, uma moça. Coloca ela de novo para mim, família. Moça bonita. Bonita. Tinha a vida inteira pela frente. E por uma imprudência, não dela, mas de uma outra pessoa, foi vitimada. É muito triste noticiar essa moça. Casos assim.